Essa Mulher Essa Mulher Eu fui para a balada na casa do meu patrão O gandula tinha muita cerveja O uísque, Coca-Cola tinha de tudo na mesa Eu fui tomando e nem queria saber O que tava na minha frente eu queria era beber Não demorei, eu fiquei embriagado E os amigos me pegaram e jogaram lá no quarto Pois, quando eu acordei Perguntei a todo mundo Que foi que eu peguei? Ninguém na festa podia me explicar Quem era essa mulher que eu acabava de pegar Mas, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Quem é essa mulher? 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 Obrigado.